Alberlan, eu fiz foto do céu e ficou tudo borrado, tudo arrastado. Por quê? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Alberlan aqui de volta pra gente começar a série de vídeos sobre astrofotografia. Eu recebo muitas dúvidas e questionamentos sobre uma questão quando alguns fotógrafos tentam fotografar o céu estrelado. Uma delas é, pô Berlan, eu tentei fotografar o céu e as estrelas ficam todas arrastadas, parece que eu mexi a câmera, só que a câmera estava no tripé. Por que que isso acontece, né? Então aí entra uma querida questão chamada Star Trail, ou o arrastar das estrelas, né? Vamos ver aí o que é essa questão. Bom, o arrastar das estrelas nada mais é do que a rotação da Terra, né? Como sabemos, a Terra gira e com a rotação da Terra, as estrelas que estão paradas bem distante em uma determinada posição do universo, acabam causando um movimento ali entre nós, o nosso sensor da câmera que está em um determinado X ponto, e a estrela que está em um outro determinado ponto. Como a Terra vai girando, essa estrela vai se mexendo, se mexendo, se mexendo, se mexendo. E disso, o seu sensorzão está lá aberto, recebendo luz, com sua longa exposição, causando aquele risco. Vou colocar essa foto aqui, a referência do grande artista. Esse tipo de risco que é feito, acontece por conta justamente disso, da rotação da Terra. Ó Berlan, e como é que eu sei quanto tempo eu devo colocar para poder, eu consegui fotografar as estrelas como somente um pontinho, e não mais do que esse arrastadão aí que você falou. Bom, para isso existe uma regrinha de ouro, chamada a regra dos 500, tá? A regra dos 500 nada mais é do que um cálculo, feito para alguém muito inteligente, ao qual a distância focal que você está utilizando é dividida ali no número 500. Então, vamos lá. 500 dividido por 18 milímetros. Os 18 milímetros da sua câmera, que é a distância focal, ele vai dar o quê? O tempo em segundos que você pode estar utilizando. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você não vai ter mais arrastado nas estrelas. Aí entra ainda uma outra questão. Caso você não esteja fotografando com a câmera full frame, você tem que adicionar um fator de corte, né? Nas câmeras Canon, o fator de corte é 1.6. Nas Nikon, 1.5, né? E nas outras câmeras também, como a Sony e algumas outras, variam entre 1.5 e 1.6. Mas, em média, você divide por 1.5. Então, seria o número 500, dividido por 18 e dividido ainda pelo fator de corte, né? Que seria esse 1.5. Isso vai dar o tempo em segundos, pelo qual você tem que deixar a sua câmera lá aberta recebendo luz. Dessa maneira, você fica munido de arrastado nas estrelas, né? Eu mesmo, quando estava começando a estudar astrofotografia, meu, o que tinha de foto que parecia que alguém tinha dado uma bica na câmera? Né? Era bastante. O vídeo de hoje era isso. Ainda tem mais dois vídeos nessa série de vídeos, que vão abranger duas coisas muito importantes. Um deles é a abertura e a ISO ideal para esse tipo de fotografia. E o outro vídeo é sobre como fazer o foco fino, hein? Esse é muito importante, visto que você precisa de alguns determinados itens aí para poder fotografar o céu de uma maneira bem espetacular e nítido, né? Porque a nitidez é um dos itens mais importantes nesse quesito. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte a página e compartilha lá no Facebook. E se inscreve no canal também para estar por dentro sempre dos nossos lançamentos. Clica aqui em cima e acompanha nossos vídeos anteriores. Abraço, valeu, galerinha! Abraço, valeu, galerinha!